Olhos perdidos Deu errado E agora Triste e frustrado Você voltou Seguiu você Só você mesmo Deixou Deus de lado E sozinho andou É assim O jeito que Você escolheu Pra viver Muita gente Se perdeu Fazendo igual A você Tanta gente Tentou seguir O que deu na telha Sobraram marcas E desilusões E um castelo Construído na areia Pra que chorar O que passou Reviver uma ilusão Quem sabe agora Deus vai te dar Um novo caminho Uma direção E os teus pecados E o teu passado Deus já esqueceu E agora Ele te dá Um novo coração É assim O jeito que Você escolheu Pra viver Muita gente Muita gente Se perdeu Fazendo igual A você Tanta gente Tentou seguir O que deu na telha Sobraram Sobraram marcas E desilusões E um castelo Construído na areia Pra que chorar O que passou Reviver uma ilusão Quem sabe agora Deus vai te dar Um novo caminho Um novo caminho Uma direção E os teus pecados E o teu passado Deus já esqueceu E agora Ele te dá Um novo coração Pra que chorar O que passou Reviver Reviver Uma ilusão Quem sabe agora Deus vai te dar Um novo caminho Uma direção E os teus pecados E o teu passado Deus já esqueceu E agora Ele te dá Um novo coração Um novo coração Um novo coração Um novo coração